Os módulos da Tramontina são compatíveis com a maioria das suas linhas de interruptores e tomadas. Podem ser instalados nas placas das linhas LIS, LUX2, Tablet, GIS, placa para móvel LIS, LISFLEX, Plastbox e Conduletes. A solução conta com módulos de interruptores simples, paralelos, intermediários e bipolares, usadores campainha e minuteria, tomadas 10 e 20 amperes, demais tomadas como USB, RJ, telefone e TV, campainhas, variadores de luminosidade e ventilador, minuteria e os tampos. Eles possuem detalhes em relevo para melhor identificar sua função. Todos estão disponíveis nas cores branco e grafito. A tomada de 20 amperes também está disponível na cor vermelha para identificar a corenta. Os interruptores residenciais devem atender a norma NBR 60669 e as tomadas deverão atender a norma NBR 14136. NBR 41%. Conte o serviço de transporte Çünkü提供 o serviço de transporte para customizadas, Trineta me vê no que 확인ar o serviço de transporte. Atual review para alterar a norma NBR 215. Saiba NBR 1418. Legenda por Sônia Ruberti